salve salve galera do canal no canal estou primeiro nessa segunda-feira aqui de feriado de carnaval é uma vez direto Serra Alta se não é inscrito se inscreva comenta compartilha ajuda o crescimento do canal valeu e tamo aqui na brincadeira tá top aí foca acabou voando foca acabei de voar na hora que eu filmar você foca você voou na hora que eu filmar o foco foca voou tá aí ó a brincadeira né mais um dia mais um dia mais um dia mais uma segunda-feira de brincadeira valeu galera segue a gente nos acompanha curto comendo compartilha e vamos aí deixa o like como diz o foco valeu deixa o like troca outro vamos aí o foco vai tentar de novo tô sumido mas tô de volta e vamos aí gente colaborar aí com a nossa equipe aí para tá divulgando compartilha com a família grupo dos amigos aí a gente poder crescer e trazer bons conteúdos para vocês cada mais um dia mais esse é a própria vou deixar lá e compartilha continuar com a gente agora aí ó Foi embora. Foi embora galera da porta aí. Foi embora. Vale aquele ali que eu mandei embora agora? Ah não, 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 só falar, só falar. Porra, você é viado. Você encostou. Porra, você gosta de estar lá. Não fiz nada em cima a tua. Porra, você é viado. Eu falo, você é viado, só que o EF ficou para trás. E ele tentou, nunca abri esse dele. Ele quer daqui minha? Caralho, é uma extensão da... É uma extensão da pauta. Eu não consigo soltar com essa porra de nada, viado. Minha mão escorreda pra caralho. Eu posso cortar também. Ah mano, eu preciso cortar a mão. Que isso em foto? Eu acho que eu peguei. Eu acho que eu peguei. Excelente. É só fazer reels. Tá com chuva. Pode fazer mesmo? Tu vira. Caralho, olha. Caralho, viada. O poupadelo virou, mano. Virou. Eu sou pra eles. Pô, tu não viu o f***. O cachorro louco de 60. Que era... Agora chegou o Tufão, mano. Chegou o Neuvinho. Chegou o Tufão. Pastor, pega no TT, pastor. Calma. Tem queim. Não, não saía tem que abrir isso aqui. Tem que ver. Vai ser muito legal. Tem que ver o fechário. Ele não encara não. Ele vem e depois ele tira. Cadê aqui? Monta o filho enrolar. Aí, Samão. Samão, enrola aqui, enrola aqui a porta. Vê pra cá, nele. Vê pra cá, nele. Olha lá, Glau. Aprendeu direitinho, né? Aprendeu direitinho. Só descer pra mão, filho. Mano, ai, que fama. Ai, essa pessoa aqui é muito boa, viado. Tão com a miela, filho. Tão com a miela, filho. Ela é pesada. A miela já tá dormindo. A miela já tá dormindo. Você bateu no meu olho? Bate o bala? Boeira. Ai, estourou a cruza lá. O meu é vermelhinho. Estourou. Não, vai sair. Ai, estourei lá, galera. Estourei a cruza. A vermelhinha de bola lá. Galera, vamos jogar um cachorro louco. Meu, de um papel vazado. De 60. Ai, coisa linda. Não dá. Rabiolinha pequena porque o vento não tá muito maneiro. Ai. Não tem nada, ninguém. Olha o vento mudando, ó. Daqui a pouco eu mostro ela no alto, galera. O vento tá mudando, ó. Daqui a pouco eu mostro ela aí. Pô, galera. Eu cortei uma peixinha deles. Só que esqueci de gravar pra filmar aí. Não filmei. Do mesmo jeito que eu cortei a raia, eu cortei a peixinha. Correu. Correu. Cortei. Já cortei a peixinha. Agora vou embicar no outro, ó. Pô, não deu pra pegar o outro, galera. Bom, terceiro que eu cortei deles. Terceiro. Terceiro que eu cortei. Só que uma eu não filmei. Cortei os dois peixinhos. Vamos que vamos. Só o começo, hein. O vento tá dando minha minha mudada. Mas tá maneiro. Tá subindo a amarelinha de novo, ó. Tchau. Ai, galera. Como eu cortei? com a raia, hein? Já cortei. Já cortei a raia. Eles vão pegar de volta, mas já cortei a raia. Viu, hein, galera? Já foi a raia embora. Eles vão pegar ali em cima, que vai cair de perto e eles vão pegar e botar de novo. Mas... Não tem xepa ainda aqui. Aí vão pegar de novo lá. Mas já pegaram. Mas a raia já foi. Primeiro do dia. Já foi embora já. Foi com Jesus. Hahaha. Ai, papai. Começou. Começou um monte pra ela voltar, botar esse troço no alto. E a primeira já foi. Ei, cuidado. Calma aí. Eu sei que ia sair vendo. Morreu a pica. Aqui. Morreu, Guiado. Acabou que a chuva já foi. Falei que não é chuva, pô. Falei que não é chuva, pô. Caramba, chama de Maju, pô. Caralho. O Juju é entre estrelas. Fui ignorante nessa, pastor. Ficou. Ali do lado foi chuva. Ali do lado foi cinco na verde. Eu entrei na balançada. Balançou, vamos. Toma. Não, não. Não agarrado ali. Poderão. Nossa, por cima da chuva, viu? Não agarrou. 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 Foi igual de marca. Foi a marca? Muito sem agarrou. Foi muito sem agarrou. Essa aí é... É tipo... ... não agarrou. Por que não agarrou pelo pecado? Não agarrou, assim como é. É tipo... Ou bebê. É tipo... Nunca... É tipo... . 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 E aí? E aí? E aí? E aí?